A Band exibe o filme, Cão de Briga, no cinema na madrugada, na madrugada deste domingo, 18, às 4 horas, horário de Brasília. Desde que Bart tirou Dani da rua, com 4 anos de idade, sempre o tratou como um cão, treinando literalmente para o ataque. Dani é sua grande arma, capaz de se atirar sobre qualquer um com uma simples ordem. Isolado do mundo, Dani não tem outra escolha, a não ser aceitar essa existência de animal. Mas as coisas mudam quando ele conhece São, um cego que ganha vida como afinador de pianos. São, faz Dani descobrir um lado humano, que até então lhe era desconhecido. Tchau.